Salve Brasil! Vamos dançar aqui! A gente perdeu na prova aqui, vamos ter que dançar! Vamos! Estudiantes na Austrália! Eu não sei dançar, mas vamos aí! Para lá, para lá! Uy, salto! Salto! No, me canso! Se quiser, na frente da estelares! Se quiser, na frente da estelares! Bravo! Ai, na! Ai, espera! Não, espera! Não, espera! Não, espera! Espalda! Não, espera! Não, espera! Não, espera! Não, espera! Não, espera! Se quiser, na frente da estelares! Se quiser, nos dá um abraço! Imagina! A, no, espera! Se quiser! A, na frente da estelares! A... Vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá! Trencito, trencito! Se chocaram! 1, 2, 3! Ah, não! Não, não! Espalha! 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 É rendido, é rendido! Espalha! Valeu pessoal! Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Oi gente do Brasil! Oi, Colômbia! Oi, Colômbia! Agora nós outras onde vamos? A Bondi! Bondi Juksu? Ah, sim! Vamos lá! Juksu? Juksu? Eu não sei! Aqui estamos na Estação Estação de Central Estação de Central Vamos para Bondi agora Bondi Beach Vamos lá, Brasil! Vou mostrar algumas coisas daqui Português agora Só para o pessoal do Brasil compreender um pouco Ah, ok! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Então eu vou mostrar aqui pessoal A gente vai pegar o trem agora Vai lá para a praia Vamos dar um rolê aqui hoje Aqui é a Estação Central Aí eu vou mostrando algumas coisas daqui E... Salve, rapaziada do Brasil! Estamos aqui em Bondi Beach De novo Vamos mostrar aqui Para o pessoal Vou mostrar aqui um pouquinho a praia, ó Hoje é dia... Segunda-feira Vamos dar uma volta aqui na praia Pra mostrar pra vocês A gente vai mostrando algumas coisas A gente vai dar uma volta aqui, ó Nesse pedaço de novo A gente vai para um lugar diferente hoje Tentar mostrar aqui a... A roda gigante Tentar mostrar um outro lado aqui A gente vai... Eu vou gravando uns pedaços Uns takezinho aí E vou... E vou colocando aqui no canal Fechou? É nóis! Estamos juntos Salve, rapaziada do Brasil! Estamos aqui em Bondi Giovanna Alejandra Travai Estamos agora indo Para... Andar aqui, ó Conocer... Aonde vamos? Cudi Beach Vamos andar aqui Conhecer os lugares aqui, rapaziada do Brasil Aqui na praia, ó Em La Praia Beach Vamos mostrar aqui, ó Mis amigas, aqui De Colômbia Foi muito frio Muito frio Muito frio Muito frio Muito frio, cara A gente vai até lá na frente, lá Mandar um homem aqui, ó A gente andou a praia inteira aqui, já E... A gente vai dar mais umas voltas aqui Outro dia eu fui para aquele lado, lá, ó Eu fui para aquele lado Hoje a gente vai vir para esse lado Aqui é outro lado, né? Tentar mostrar aí Pra vocês terem uma noção Vou dando uns cortes aí Até daqui a pouco Estamos voltando aqui A gente veio lá de trás, ó Andou a praia toda Veio lá do começo Andamos tudo Agora a gente vai... Vai mostrar aqui Esse pedaço, ó Vai tentar não mexer tanto Ó A praia vem nem lá de trás, lá, ó Aí aqui a gente passou por aqui Vamos ver se esse caminho aqui, ó Agora a gente vai ir lá pro outro lado, lá Agora a gente vai ir lá pro outro lado, lá Sei Por exemplo, Guarrafa aqui está onde nós já está a hora Sim, são três horas Três horas? Três horas? Sim Segundo o guia turístico, né? Segundo o guia turístico Segundo o guia turístico Segundo o guia são... Segundo o guia turístico são três horas Sim São três horas E o saludo foi entre semana? Ah, não Entre semana, aos fins de semana Tudo isso Mas é que o guia turístico não está Está Vamos mostrando aqui, pessoal, do Brasil Nós outras vamos? Colômbia Olha, são lindas as mãos Sim Camilo, foi o único que você fez com os quatro Sim, porque... É mais fácil Para ir É mais fácil Sim Aqui eu vou morir agora É isso Muito fácil Sim Sim, por lá As barandas Por lá, as barandas Por lá, as barandas Sim Um momento, por favor Um momento, por favor Então, pessoal, a gente vai mostrando aqui as coisas A gente vai subir aqui agora Vai para uma outra praia lá para trás E aí a gente vai mostrando aí Eu vou mostrando uns cortes Oi, rapaziada Estamos aqui agora em Bondi Vendo rocas Vamos mostrar agora Vamos... Las rocas Las rocas Las rocas Em Brasil, é pedra E é boa também Piedra, sim Em Brasil, nós todas vamos piedra 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 Vamos mostrar... Piedra cirrofígula Sim Vamos mostrar aqui as pedras A gente está indo nesse caminho Até lá em cima Vamos mostrar lá... Até esse caminhozinho Até lá na frente Vou dando uns takes aqui Tem bastante coisa legal aqui para mostrar Aí eu vou dando uns cortes porque é muito longo Estamos aqui Estamos aqui Vamos... Salud 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 Eu pensei que havia sentado a fazer chichinha Estamos aqui em um restaurante brasileiro Daqui a pouco eu vou mostrar a pizza Está rica? Salve Brasil Valeu Estamos aqui ó A pizza aqui da Austrália Austrália pizza Vamos ver aqui se vai ser boa Valeu Até mais Toma aí pessoal E aí galera Hoje a gente está aqui aonde? No Chachi A gente tem um programa dessa câmera Tem até um vídeo dela no YouTube já Não, eu não quero nem a tela gente A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não vence dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar Se quer amar Não quer de maneira Só quero dinheiro Quero amor Isso é o que eu espero Isso é o que eu espero Não vence dinheiro Eu só quero amar Fiquei esperando Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Vou para a gente Pra te ver Aplausos 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 Fechou rapaziada Acabou a festa aqui Final de festa Você é vlogger? Sim Eu vou aparecer no seu canal agora Vai ficar famosa no canal Pessoal aqui Acabou a festa Vambora agora Aqui é bem diferente rapaziada O Brasil acaba muito cedo Dez Nem é dez horas ainda Nove e pouco da noite A oito e meia da noite Já acabou Mas é isso Fechou E até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau